O encontro entre os candidatos a prefeito de Francisco Beltrão no Tá Na Mesa, evento organizado pela CEFB, foi cancelado. De acordo com o presidente da CEFB, Marcos Guerra, foi necessário seguir as determinações da lei eleitoral. O Tá Na Mesa, tradicionalmente, a associação empresarial formatou esse evento. É um evento para as personalidades, quando estão em Francisco Beltrão, e também para a questão do momento político. É um evento onde a gente sempre trabalhou com almoço, com jantar, onde as pessoas amigas podem se encontrar e ouvir as propostas dos candidatos. Então, nós sempre entendemos que é um formato inteligente, um formato que realmente contribui com a democracia. E, infelizmente, agora, com a mudança que houve na questão da lei eleitoral, o Tá Na Mesa, nos modos que a gente vinha trabalhando, não poderá ser realizado. Então, as leis aí estão vigentes, não tem como a gente estar realizando isso. E lei a gente cumpre, a gente não discute. Apesar do encontro não ser possível, Marcos ressalta que a CEFB, junto aos empresários, busca incentivar o voto consciente. Nós estamos, assim, lembrando as pessoas, as oportunidades que nós temos, e sendo bem claro no seguinte sentido. Que quando se discute, né, política, futebol, religião, as pessoas trabalham muito com a questão emocional, né. Então, que as pessoas trabalhem com a razão no momento de votar. Nós temos vários candidatos em Francisco Beltrão, vários candidatos a vereador. E o que a gente tem escutado muito é as pessoas falarem em anular o voto, votar em branco. Então, eu acredito que isso não é a melhor forma da condução da democracia. Então, nós temos aí três candidatos a prefeito, inúmeros candidatos a vereador. Então, as pessoas olhem com o histórico do candidato, o que o candidato já fez pela comunidade, o que ele já trabalhou, qual o contexto dele com a sociedade de Francisco Beltrão. Então, eu tenho certeza que todos vão encontrar aí, se talvez não o candidato mais adequado, mas muito próximo do que a pessoa imagina.